Alô, alô galera, tá na hora de mais um Namastê Responde. Namastê! Então pessoal, o que é a prática do Yoga? A prática do Yoga normalmente é tido como um processo onde você vai e faz uma ginástica terça e quinta e você tá feliz e contente porque teu corpo tá ficando mais alongado, porque você tá feliz, porque você tá ficando menos estressado, etc. Mas o Yoga é uma ciência de autoconhecimento, é uma ciência muito profunda de transformação dos seus padrões e da forma como você habita o mundo. Então na sessão de hoje a gente vai falar sobre cinco princípios que são fundamentais na prática do Yoga internamente e cinco princípios que são fundamentais na prática social do Yoga. A gente tá aqui direto do Paraty Yoga Festival, se vocês escutarem o som no fundo é que daqui a pouco vai rolar um show também. Não é um show namastêntico, mas é um show de badians, mas tudo tá valendo também. Então a gente vai começar a falar sobre o que são esses cinco primeiros princípios do que é chamado de Ashtanga Yoga. Ashtanga Yoga normalmente você acha que é um negócio, que tem aquela série, etc. Ashtanga Yoga também é isso, mas o Yoga é uma prática que envolve antes de tudo um compromisso consigo mesmo. E compromisso consigo mesmo é esse, é um compromisso antes de tudo ético. Aí você vai falar, ué, existe uma ética do Yoga? Sim, existe uma ética do Yoga e ela é relacionada a cinco elementos principais. Um deles você já deve ter ouvido falar que se chama Himsa. O outro talvez você já tenha escutado falar essa palavra também que é Satya. A terceira é uma palavra que você provavelmente não escutou ainda, chamada Ashteya. A quarta é uma palavra que é bastante difundida, mas aqui a gente vai entender isso de uma maneira um pouco específica, que se chama Brahmacharya. E a quinta também não é uma que provavelmente você já escutou, que se chama Aparigraha. Então cada uma desses cinco elementos são elementos fundamentais na ética do Yoga, o teu comportamento em relação ao mundo, como é que você vivencia a sua vida nesse planeta. Então o primeiro conceito, chamado de Ahimsa, ela não é só relacionada ao conceito de não violência no nível externo. Muita gente fala assim, ah, Ahimsa, o Gandhi fazia isso lá na Índia, de não fazer violência, etc. Ahimsa não é só a sua violência no nível externo em relação a animais, em relação a pessoas, em relação à natureza. Ahimsa também é uma coisa relacionada a como você lida com você mesmo e também no nível mental e no nível da fala. Então é muito importante entender que esse conceito da Ahimsa, ele existe uma dinâmica externa, no sentido de você procurar não ser violento com as pessoas ao seu redor, etc. Mas aí também existe uma prática interna, de você não ser violento com a sua fala e não ser violento com os seus pensamentos. Então o Yoga, ele está procurando fazer com que você tenha uma capacidade de não desejar mal a ninguém, e não desejar violência a ninguém, inclusive no nível dos seus pensamentos. O que não é uma coisa muito simples da gente fazer a todo instante, mas isso envolve parte da ética do Yoga, que é a ética de você desejar não só o bem para as pessoas, etc., mas também assumir um compromisso de que você não vai ter nenhuma ação, nenhuma fala e nenhum pensamento ou emoção que seja violento a alguém. Então você vai falar assim, ah, mas eu fiquei com raiva, etc. Dentro da prática do Yoga, existe esse compromisso interno de você cultivar um estado de não violência, inclusive consigo mesmo, porque as pessoas às vezes falam assim, ah, mas eu não sou violento externamente, mas é extremamente violento consigo mesmo. Então isso envolve com respeito às suas próprias células, ao seu próprio corpo. Então esse é o primeiro dos dez, digamos assim, mandamentos do Yoga, só para eu botar assim como uma figura de linguagem. O segundo princípio fundamental ético do Yoga se chama Satya. Satya. Satya normalmente é chamado de verdade, Satya também é isso, mas Satya é também a ideia de sinceridade. Você pode falar assim, ah, mas eu não menti. É, mas você também não falou a verdade. Quantas vezes uma meia verdade, uma meia mentira fica num limiar teno. E Satya não é você, digamos assim, não falar mentira. Satya é você falar a verdade. E isso, quando você assume um compromisso de falar a verdade, a tua fala se torna muito mais poderosa. Por isso que os Yogis falam pouco. Porque tudo que eles falam tem poder, tem Shakti. Porque tudo que eles falam são verdadeiros. Não num sentido só do como, ah, você gostou dessa comida? Olha, eu não gostei muito não por conta disso, daquilo, daquilo. Essa história da gente assim, de querer agradar, essa, digamos assim, que em inglês são chamados de white lies. São pequenas mentirinhas que a gente fala no dia a dia, é, mas era pra não machucar, etc e tal. O Yoga envolve esse compromisso de você sempre falar a verdade, doa quem doer. Isso não significa que você esqueceu o conceito anterior do Ahimsa, certo? Então é um degrau. Primeiro vem Ahimsa, que significa assim, procurar fazer com que as suas ações, a sua fala e seus pensamentos sejam violentos. Depois disso vem Satya, que é se permanecer sempre sincero. E procurar manter a sinceridade ainda mantendo Ahimsa, certo? Não são conceitos um esquecido do outro, é uma escada. E depois disso vem a Astya. Astya normalmente é traduzido como você não roubar. Mas envolve também a capacidade de você entender que roubar pensamentos, roubar ideias, roubar ações e roubar, assim, a imagem da pessoa também faz parte de um certo tipo de roubo. Então quando, por exemplo, você suponha, viu uma pessoa muito bonita na rua e você quer ela pra você, isso é uma certa forma de roubo. Esse desejo muito intenso, essa forma de que você foi na rua e viu um colar e você quer aquilo, mas aquilo não é seu e você quis aquilo fortemente. Isso já é um roubo energético. Isso é uma, digamos assim, uma visão que a gente normalmente não tem. A gente fala assim, ah, mas eu só quis, eu não peguei. Certo? Então a Astya não é só no nível, assim, de você ir lá e pegar uma coisa que não é sua materialmente. Envolve você também não pegar aquilo imaterialmente ou energeticamente. Isso é simples de fazer? Não, mas com a Himsa sendo praticada e com o Satya sendo praticada, você, digamos assim, se gradua para o Asteya. Que é essa ideia de não se apropriar daquilo que é de outros. É um mandamento bíblico também. Vocês vão ver que esses dez mandamentos do Yoga tem uma certa relação com os dez mandamentos judaicos. O quarto aspecto se chama Brahmacharya. Brahmacharya é um conceito onde tudo que você faz é envolto por Brahma, é envolto por Divino. Seja que você está andando na rua, seja que você está preparando uma comida, seja que você está tendo uma relação sexual, seja que você está, digamos assim, plantando alguma coisa. Brahmacharya normalmente é traduzido como celibatismo, etc. Isso também pode ser uma parte, mas veja bem, na cultura védica, os rishis, que eram os grandes, digamos assim, sábios, nem todos eles eram Brahmacharya. Tinha muitos rishis que eram casados e todas as linhagens do Yoga vêm por aí. Então, assim, Brahmacharya é uma noção divina de cada ato no nosso dia a dia. E, em um certo sentido, o lugar que a nossa mente tem mais dificuldade de fazer isso é no sexo. Então, o Brahmacharya envolve você também ter uma capacidade, um, de não ser violento consigo mesmo, de você respeitar que teu corpo não necessariamente está pronto para você ser um celibato, digamos assim, sexual por completo. Mas você não precisa necessariamente ser celibatário para ser Brahmacharya. E nem todo Brahmacharya, nesse sentido que a gente está falando, necessariamente é um celibatário, certo? Mas essas duas coisas tendem a se aproximar no momento onde a pessoa passa a praticar Yoga de uma maneira mais energética e tem muito fluxo de Prana pelos Nades, e a pessoa tem muita relação sexual, destrói Odias, destrói Shukra, destrói capacidade de manter um campo energético de alta tensão. Então, existe sim uma certa necessidade no Yoga mais avançado de você, eventualmente, se tornar celibatário nesse sentido sexual. Mas não porque você se reforçou a isso, simplesmente porque você, digamos, está vivenciando orgasmos cósmicos, entre aspas, no sentido de que tudo aquilo que a gente busca através de uma relação sexual, a gente percebe que ele é apenas um ínfimo perto do que é possível vivenciar numa relação cósmica de integração com o divino. Mas esse momento que você se transforma em Brahmacharya aí, não é porque você perdeu o sexo. É porque você já não, digamos assim, precisa daquilo de uma maneira fundamental, porque já tem outras coisas te atendendo aquilo. A mesma coisa uma pessoa que virou vegetariana e perdeu a comida da carne, ou a pessoa que virou vegetariana porque ela já não precisa mais comer carne. Teoricamente, os dois são vegetarianos, mas existe uma diferença interna qualitativa muito grande, que é o estado de tranquilidade no Brahmacharya, que realmente não tem mais nenhuma vontade de ter uma relação sexual. Mas isso porque ele vive no Ashram, ele vive de uma maneira onde toda a ação dele é de nutrir o divino. Nesse sentido, a gente tem essa palavra de Brahmacharya. Ele cultiva em cada ato uma vivência com o divino, inclusive se for o caso de não ter mais esse impulso sexual, porque ele está sendo direcionado para outros chakras. Ele não está tão concentrado lá embaixo, no suadestandem, mas já está, digamos assim, aflorando em outros níveis energéticos. E o quinto elemento, ele é o mais anticapitalista de todos, que se chama Aparigraha. A gente tem na nossa criação uma cultura muito do tipo assim, olha, quando você nasce, você tem que acumular, e se você não nascer, não morrer com mais dinheiro do que você nasceu, você não é uma pessoa bem sucedida. De uma forma geral, a gente pode definir a nossa sociedade capitalista dessa forma, certo? Ah, você cresceu, trabalhou, comprou uma casa, comprou um carro, pagou a educação do filho, etc. e tal. E muitas vezes você tem que se perguntar, o que eu faço com esse dinheiro agora? O que eu vou fazer com esse dinheiro agora? Porque a princípio você não precisa daquele dinheiro naquele momento, aí você tem que ver se você vai poupar no fundo DI, se você vai comprar dólar, se você vai fazer o que seja. E a ideia do Yoga é que isso atrapalha o seu desenvolvimento espiritual. Isso pode ajudar o seu desenvolvimento material, mas a questão é que esses yamas, que são esse código de conduta, é uma pessoa que está buscando libertação do ciclo de reencarnação. Então, acumular aquilo que não é necessário para essa vida, ou seja, tua comida, tua vestimento, tua moradia, deixa você com um caramujo nas costas um pouco mais pesado. Então, o Yoga, ele tem um cajado, ele tem uma tigela, ele tem uma veste e foi, sabe? Tipo, que nem o Buda falou, a partir de hoje você vai ter uma coisa na tua mão, um cajado na outra, um pano para se cobrir, e você vai, digamos, praticar a humildade, recebendo a sua comida através de esmola das outras pessoas. Não estou dizendo que a Parigraha é para você viver nesse estado. Mas é assim, o que eu preciso na minha vida para ter conforto para a minha prática espiritual? E o que mais do que isso atrapalha a minha prática espiritual? Então, a Parigraha tem muito claro, assim, qual é o tamanho do meu casulo que eu tenho que carregar comigo nas costas, para manter a minha prática espiritual em ordem? E o que aquilo dali está atrapalhando? Ah, de repente, eu estou num carro que, às vezes, eu estou pagando dinheiro demais para isso, e estou tendo que trabalhar demais para pagar um carro que eu, a princípio, não preciso. Casa, o que seja, escola do filho, etc. É você viver com a quantidade de material que você não pega, além do que é estritamente necessário. Então, a Parigraha, de uma maneira sintética, a gente pode falar assim, você pega aquilo da natureza, que é fundamental para a sua prática espiritual, e não exatamente para os seus desejos materiais, porque desejo material, o capitalismo aí está para nos ensinar, assim, com grande maestria, que os desejos podem ser infinitos e eles nunca vão acabar. Então, a Parigraha traz essa tranquilidade de você, digamos assim, ter uma certa, digamos assim, sustentabilidade e sustentação material, mas ela está a serviço da sua espiritualidade e não contra ela, ou pesando. Ah, mas aí, se eu mudar, não sei o quê, mas eu queria ter mais tempo para meditar, eu queria viver uma vida mais simples, mas aí tem essa casa, tem não sei o quê, tem esse imóvel, tem não sei o que lá. Qual é o tamanho da tua, digamos, sacola que você precisa para carregar no teu mochileiro espiritual? Significa que você não pode ter casa? Não. Significa que você não pode ter carro? Não. Significa que você tem que ser uma pessoa, um monge renunciado? Não. Mas dentro do que você se propõe como sua prática espiritual, qual é o tamanho da bagagem correta? Porque cada prática espiritual vai ter, se você está se propondo a meditar 10 horas por dia, o tamanho dessa bagagem vai ser diferente se você está se propondo a meditar uma hora por dia. Então, cada nível de desenvolvimento do Yoga vai ter uma Parigraha consistente com aquilo. Certo? Então, esses são, digamos, os cinco primeiros mandamentos do Yoga. Mais uma vez, recapitulando, a rimsa, a integridade com a vida em relação a você mesmo e aos outros, tanto no nível da ação, quanto no nível da fala, quanto no nível dos pensamentos. Satya, que é um compromisso com a verdade, não só não falar mentiras, é você ser sincero nas suas ações e na sua fala e nos seus pensamentos, integralmente, e não só, digamos assim, porque tem que ser bem educado, etc. É claro que lembrando que cada um desses yamas e emas são sucedentes ao próximo. Quando você já pratica a rimsa, você dá um passo para o satya. Não quer dizer que você não possa começar a praticar de alguma forma o satya antes de estar plenamente a rimsa, porque isso são camadas de cebola que ao longo do tempo a gente vai fazer. A steya é nesse sentido de não roubar aquilo que não é seu. Não cultivar um desejo, ah, isso daqui eu só vou ser feliz quando isso, quando aquilo. Você ter uma capacidade de trabalhar pelo que você quer, sem que para isso você tenha que roubar de uma outra pessoa, seja uma imagem, seja uma ideia, seja um tênis, seja o que for, certo? Não roubar não significa só não ser um ladrão no nível material da coisa. Pramacharya, como a gente falou, essa capacidade de cultivar toda a ação na tua vida, por exemplo, a prachada, de você quando está cozinhando, isso ser um ato para o divino. Quando você está andando de bicicleta, isso ser um ato para o divino. É aquela história do yoga sair do match e entrar para a sua vida. Isso de alguma forma é uma dimensão de Pramacharya que pode envolver o celibatário se você sente que aquilo dali é coerente com o teu momento da tua vida, que aquilo está te ajudando na tua espiritualidade e não necessariamente que aquilo está te deixando neurótico porque você achava que você tinha que fazer aquilo, mas o teu corpo ainda não necessariamente, energeticamente, está pronto para aquilo. E a Parigraha, que é esse conceito de fazer com que você pegue só aquilo que é necessário. Então a Asteia é você não pegar dos outros, a Parigraha é você pegar aquilo da natureza, que é só suficiente para você manter a tua prática espiritual crescendo e sendo, digamos assim, aprofundando na experiência do que você está vivendo. Então esses são os cinco primeiros princípios éticos do yoga que são chamados os yamas do yoga. Mais informações, Thiago Namastê, página do Facebook e perfil. Acompanhe nossas transmissões por lá. Namastê! E aí